Alô Itapevi, Alto da Colina, tô chegando hein, tô chegando Fui convidado pra um pagode, na casa da dona Cleusa Lá no Alto da Colina, tive o prazer de conhecer a dona Ludes, mãe da Vivi Eu vi, no trem que vai pra Itapevi Eu vi, no trem que vai pra Itapevi Tá chegando o shopping trem, produtos diretamente de Moscou Moscou, meu guarda levou, cuidado aí meu querido Leva bolo e até fumo de rolo, camisinha, sanduíche natural Chocolate com prazo de validade Leva quatro, só me paga um real Falei que eu vi Eu vi, no trem que vai pra Itapevi Eu vi, no trem que vai pra Itapevi Um abraço a todos os amigos de Itapevi Eu vi, no trem que vai pra Itapevi Eu vi, no trem que vai pra Itapevi O pagode na colina, rola com satisfação Dona Cleusa entra na roda, agitando a multidão Dona Ludes preferiu ficar de canto Disfarçando mais, prestando atenção Pois lá estava o seu Jorge Que na verdade é dono do seu coração Falei que eu vi Eu vi, no trem que vai pra Itapevi Seu Luiz, seu Ivaldo Saudades do seu Valdemar Diz no pé, Gabriel, diz no pé, Gabriel Luciano e Torela Alô, Silvinha Fora, Miro Vamos juntos nesse bonde Eu vi, no trem que vai pra Itapevi A noite vem chegando E nada do pagode terminar A nega me chamou de fim de festa Estava louca, queria se mandar Eu falei pra ela, vai com Deus Problema existe, cada um cuida do seu Problema existe, sem agressão não, moço Só vou passar ali no bairro Zeca Pra tomar saideira, já tô indo pra casa Problema existe, cada um cuida do seu Quem não pediu, pida!